As mocinhas da cidade Cansei uma vez como uma moreninha E já fiquei querendo ver E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Oi, Xavi! Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janela E venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado Ai que você me desprezou Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena Chora morena Chora morena Que amanhã eu vou embora Eita Que amanhã eu vou embora Quem cantasse eu mal espantar Chora morena Chora morena Chora morena Que amanhã eu tô chegando aí Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Chora morena Se quiser ir pro portal da Amazônia Tem garoto no Tordinho Chora morena Chora viola e sanfona E chora triste o violão Se tu quer madeira Chora Quem dirá meu coração Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou me embora Chora morena Chora morena E tá chegando mais um sucesso Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra recordar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçados Quando eu rompo a cena da alva Aquenta chaleira já quase no clara é o dia Eu pingo no arreio relincha na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Escute o rito do som Ela no piquete relincha Perto de um fogo do zornilho Na boca da noite me aparece um zornilho Vem me já perto de casa Pra enxicar com água pegada Numa cama de pelego me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada A coa num banhada Eu me criei chucu e vagual Comprando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando o rito é estrelado Aquenta chaleira já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio relincha na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Escute o rito do som Ela no piquete relincha Perto de um fogo do zornilho Na boca da noite me aparece um zornilho Vem me já perto de casa Pra enxicar com a cachorrada Eu vou me botar forrada Vou formando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos vaqueadas de calor No meu mango tem um estalo Eu sigo minha camperiada E uma perda e uma recebiada Vou espantar o meu cavalo Quando eu roupecei na dada Aquenta chaleira já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio relincha na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Escute o rito do som Ela no piquete relincha Perto de um fogo do zornilho Na boca da noite me aparece um zornilho Vem me já perto de casa pra enxicar com a cachorrada Eita gaita chorosa Essa é a gaita mais apaixonada das missões do Rio Grande do Sul Lá no canto do capão Ouço o piado em amor Numa trincheira um jargão Grita o sábio a nasce e tanca Bebendo a berra da sangue A berra vaca e o terreiro No barulho do sincero Eu encontro os bois na canca Quando eu roubo a estrelaral Aquenta chaleira já quase no clara é o dia Meu pingo no arreio relincha na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Escuto o grito do sol Eu lá no piquete relincha Ponto todinho Na boca da noite me aparece um zornilho Vem me já perto de casa pra enxicar com a cachorrada Eita, coisa linda Eita, coisa linda Eita, coisa linda Foi uma valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E como o coração perigo Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Solto-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Como suportes os dois O destino nos fez traiçoeiro Com outro primeiro E eu cheguei depois Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toco a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma luz me entrega Uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Cheguei mais um sucesso Olha a luz do meu rancho Alô, Clodoaldo, já tá te parceiro, né? Se às vezes me esqueço Em função da vida De dizer que a vida Pra mim é você Que a banca comigo Me faz um afago Me alcança um amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui ruda E contigo, perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Mais de 15 milhões De visualizações Com essa música Ao vir passa 2018 A gente não sabe Da vida lá adiante Mas acho importante Pensar no depois Por isso me aparto Do teu doce abraço E tudo que faço Só pensem nós dois Não temas eu volto Junto com a saudade Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece Mas tem o juiz E tudo que quero Eu encontro em ti Minha confidente Amiga e parceira E a companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade As vezes me esqueço Em função da lida De dizer que a vida Pra mim é você Se a banca comigo Me faz uma paz Me alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui luda Contigo, perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste Viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que eu sei Coração perigo chorando de amor Como eu era feliz Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha Eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te lembrou Sozinho eu fiquei Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer E atira a primeira pedra Aquele que nunca sofreu Por amor E implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo Que até mesmo a morte Não quis me ver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor E esquecer Não há nada que apaga Se grata E tanto maltrato Que o pobre viveu Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim aqui pra cantar um valeirão E ver a prenda, dona do meu coração E ver a prenda, dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um valeirão Vamos dançar, minha gente, o valeirão A noite inteira, pedregaita e violão A noite inteira, pedregaita e violão Vamos dançar, minha gente, o valeirão Eu quero ver todo mundo no salão Pra ver quem dança mais bonito o valeirão Pra ver quem dança mais bonito o valeirão Eu quero ver todo mundo no salão No fim do bairro, me despeço e vou-me embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fim do bairro, me despeço e vou-me embora Foi por causa dela que andei fazendo o que não me vi Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu fumei cigarro, caí no barco e bebido sem Mas nem por isso eu adivinho que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei nele e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um novo rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no bar e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor E a mensagem que eu mandei E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu E o telefone ela não atende quando sabe que sou eu Em meu jardim nasceu uma linda flor E o seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu já vi esta flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor nunca viveu pra mim Eu pensei que ela fosse assim Ó linda flor nunca viveu pra mim Ó linda flor nunca viveu pra mim Eu pensei em fazer ela feliz Eu pensei em fazer ela feliz Eu pensei em fazer ela feliz O meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais se esquecer Forzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais se esquecer Forzinha da minha vida, só gostei de você O meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais se esquecer Forzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais se esquecer Forzinha da minha vida, só gostei de você Tá chegando música inova do nosso repertório Vem bailar comigo O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo Te bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, seja meu amigo Como eu fizer É felicidade, traz felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, seja mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Te bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, seja meu amigo Vem bailar comigo, seja meu amigo Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, seja meu amigo Vem bailar comigo, seja meu amigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Vem bailar comigo, seja meu amigo Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu Não sejes bandida No baile da vida O teu paro sou eu Peço cerveja na mesa, olha a liga no meu pranto Me traga logo dois copos, nunca é louco pro santo Quando a Mara vai embora, e se achega a solidão O peito do Valdir chora, eles cantam o coração Hoje eu vou molhar palavras, nas minhas mágoas afogar Todo o peito que é uma braça, me queimou toda a mar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Todo o seu senso não vai tacar Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra requebrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando eu rompecer a arala, é que tem chaleira Já quase nunca era o dia, eu pino no arreio Relinchando a estrevaria, com uma saracura Vai cantando empoderada Esquitudo e tudo só É lá no piquete, relinche a moto do rio Tá voltado à noite e me aparece o rio Eu venho e já perto de casa pra enxergar com a gás pegada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, a coar num banhada Eu me criei chucu e vagual, com um do sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando eu rompe a estrelaral, a quinta chaleira Já quase nunca era o dia, eu pino no arreio Relincha na estrevaria, com uma saracura Vai cantando empoderada Esquitudo e tudo só É lá no piquete, relinche a moto do rio Tá voltado à noite e me aparece o rio Eu venho e já perto de casa pra enxergar com a gás pegada Rebramando um malabrado na beira de um corredor Um cabo de um socador, com as mãos bateada de calor No meu mango tenho estado, eu sigo minha campeleada E uma perdiz, não é sabiada Vou a espantar o meu cavalo Quando eu rompe a estrelaral, a quinta chaleira Já quase nunca era o dia, eu pino no arreio Relincha na estrevaria, com uma saracura Vai cantando empoderada Esquitudo e tudo só É lá no piquete, relincha a moto do rio Tá voltado à noite e me aparece o rio E me já perto de casa pra enxergar com a gás pegada Música 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 Música